Você colocou num painel que nuvem tem que ser vista como investimento e não como custo, como hoje é enxergada. Por quê? A gente fala tanto de legado em tecnologia, talvez isso seja um legado comportamental e cultural. Por muito tempo enxergamos nuvem, algo novo, ainda desconhecido, como um custo. Hoje a gente tem uma outra realidade, a nuvem é consolidada, faz parte da tecnologia e a gente cada vez mais vem tateando e aprendendo a lidar com isso. Hoje os ativos podem estar onde estiver, na realidade quando se fala de nuvem ela não existe, é um computador de alguém em algum lugar. O que temos que olhar hoje é para a nuvem como um investimento a fim de trazer para as instituições e as aplicações em que a gente precisa de trabalhar nesse modelo, uma resiliência e uma facilidade para que a gente consiga investir de fato na infraestrutura, seja um premium ou em nuvem, para o benefício da aplicação ou do serviço que se leva à mão do cliente. O que falta hoje? Quer dizer, até bem pouco tempo os bancos resistiam à nuvem. Hoje a nuvem já está dentro do banco, mas o que falta para dar essa liga maior do uso da nuvem? Eu acho que trazer um exemplo real da Caixa, a gente conseguiu colocar o Caixa Tem como o primeiro banco digital de fato da história brasileira a partir de um apoio em nuvem. O que precisava de ser feito no momento de ser feito foi possível muito pelo apoio que a gente teve dos nossos parceiros utilizando infraestrutura em nuvem. Eu acho que o que falta hoje é a gente se estruturar melhor. A nuvem, por muito tempo e ainda por alguns, é visto como uma extensão do data center, como recurso computacional infinito. Isso não é verdade, usar nuvem dessa forma traz talvez um custo maior. Precisamos de usar nuvem como nuvem. As aplicações têm que ser desenvolvidas para nuvem pensando em nuvem. É a ferramenta adequada no momento certo para a solução construída com esse objetivo. A nuvem entra no plano de recuperação do desastre depois dessa calamidade no Rio Grande do Sul? Sem dúvida. Até antes da calamidade, mas agora com mais força, dentro da Caixa nós temos um grupo de trabalho específico voltado para a alta disponibilidade e ele enxerga de nuvem ao mainframe. Não adianta eu ter alta disponibilidade no mainframe que processa tudo, se eu não tenho alta disponibilidade na nuvem. E eu vivo as facilidades de poder na nuvem estar em uma região ou em outra e conseguir distribuir isso de forma mais equíname entre os data centers. O PIX, qual é o impacto do PIX na sua infraestrutura? Hoje é gigantesco. Se eu não trabalhasse o PIX para ele responder a necessidade atual, a gente, como eu comentei no painel, em 5 de abril foi o recorde de transação PIX no mercado brasileiro. Batemos 201 milhões de transações. A Caixa é responsável por 40 milhões desse volume. Dados disponíveis no Banco Central do volume total. E esse volume só tende a crescer. Se a gente olha para o modelo, para o Rolap do PIX, ainda tem PIX automático, agendamento de PIX, vários outros novos produtos que estão por vir. E não adianta só pensar em infraestrutura. Tem que haver uma associação e uma coesão da infraestrutura com a construção da aplicação para que se trabalhe de fato em microserviço, para que se construa de uma forma de otimizar operacionalmente aquilo que a gente precisa entregar como serviço.